Música Com urânio, energia, eu já transformei E seu núcleo instável eu aproveitei Isso tudo é gerado através da fissão Onde o nêutron colide gerando a radiação É rico e pesquisou e ao mundo ensinou Polônio e rádio e muito outro estão por vir Isso tudo faz então a história mudar Vou ao núcleo, radiação da alfa, o raio-x E aí galera, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, professor do canal Geografia Irada Vamos começar aí uma super aula certeira para o Enem Uma aula que envolve a questão da energia nuclear Eu aposto muito esse ano na prova do Enem Esse tema, energia nuclear Primeiro, claro, nós temos aí o aniversário do acidente de Chernobyl Também temos aí toda a preocupação de vários países do mundo Estar fechando as suas usinas termonucleares Incentivando assim outras fontes de energia Vamos entender como é que funciona essa energia E claro, cercar todos os assuntos que podem aparecer na sua prova do Enem Tranquilasso? Vem comigo aí aprender um pouquinho mais sobre energia nuclear Galera irada E aí galera irada, tudo certinho com você? Bom, para falar de energia nuclear é um tema super massa aí Claro que a gente não vai conseguir especificar em outros conteúdos Você vai ter que se apropriar um pouquinho de conteúdos da química Junto com o seu professor aí de química Alguns fatos históricos E claro que a geografia vai mesclar um pouquinho Puxando um pouquinho Fazendo uma interstinalidade Com assuntos da química, assuntos da história E falar para você, né Dessa questão da energia nuclear E falar também mais precisamente do acidente de Chernobyl E até puxar aí, dar uma dica para você Sabendo aí todo o caso do Césio, né Que teve lá em Goiânia Que gerou muita repercussão Não só no Brasil como no mundo E a gente tem que cercar todos os temas que possam aparecer no Enem Bom, energia nuclear Como é que ela funciona, Marcelo? Bom, energia nuclear Ela funciona através da fissão Tá? Então, provoca-se, né A colisão do nêutron O nêutron Essa colisão do nêutron Através da fissão Vai gerar a radiação Então, a energia nuclear Ela é produzida principalmente através da fissão Onde é provocada uma reação em cadeia E essa reação em cadeia Vai gerando a radiação E essa radiação vai provocar um aquecimento E assim vai provocar, claro A produção de uma energia Tranquilaço? Bom, Marcelo Quem que é o pai desse energia nuclear? Muita falou, né Que foi o Einstein Claro que ele teve pesquisas, né Mas realmente a mãe do processo da energia Da radiação se chama Mary Currie Uma mulher porreta aí, né Que nasceu na Polônia Fez, né, grande parte dos seus estudos Suas pesquisas na França Ganhou o Primo Nobel por várias vezes aí A mulher é porreta mesmo E ela, claro, que escreveu toda essa teoria Da radiação Pesquisou sobre o plutônio Sobre o rádio Fez várias pesquisas aí Sobre o processo dessa energia E dessa radiação Tivemos outros, claro, químicos Que ajudaram, fizeram várias pesquisas Sobre a produção dessa energia Mas realmente a pessoa que foi a chave A cabeça para isso Foi a Mary Currie Uma mulher torreta aí Cabra da peste, macha aí Que criou, claro, toda essa teoria Do processo de radiação, né Da energia E assim, claro A geração foi utilizada De energia Tivemos também para fins medicinais E, claro, para fins bélicos Que é algo aí não muito bacana Mas a gente tem que entender Beleza? Eu posso enriquecer esse urânio Tá, Marcelo, urânio, que tipo de rocha que ele é? Bom, a teoria que fala do urânio Ele é formado por fragmentos De corpos celestes Que é o nosso planeta, né Ele é abundante em várias partes do mundo Inclusive no Brasil Então esse urânio Ele vai ser enriquecido Em vários tipos de urânio O 235, o 238 E esse enriquecimento de urânio Depois eles pegam esse urânio Eles botam isso em pastilhas Essas pastilhas É botado no reator Que ele vai lá se agitar E vai gerar, claro, essa energia Isso quando ele vai se agitar Vai gerando esse calor Esse calor vai aquecer a água Essa água vai aquecer o gerador, né De forma de vapor lá E esse gerador gerou energia Então aqueceu a água A água vai gerar o vapor Vai provocar o aquecimento de outra água Mexe o gerador E gera energia Como mostra aí Vou dar aqui a imagem Para você entender esse processo Ou então pega ali Se eu sou de física Aconselho você a dar uma explorada melhor Ele vai poder contar com mais detalhes Lembrando que essa parte Que envolve a outra disciplina Vou contar mais de parte superficial Primeiro ele não tem assim Um grande aprofundamento A gente tem aquele conhecimento geral De como é gerado Através da fissão Vai gerar o processo de reação em cadeia Que gera essa energia Claro, depois Nessa energia Que é criada Essa energia nuclear Que ela é criada Ela tem algumas vantagens Vantagens que eu vou falar lá Mais para você no final da aula Então eu quero que você entenda Como é que é gerada energia Através da fissão O processo eu já mostrei para você Depois Quem foi a pessoa chave Para se cair em uma questão Que envolve um pouquinho mais disciplinar A questão da Mary Curry Ela foi muito importante Isso é gravar a fissão Mary Curry Ela é claro Descobriu outros elementos Como o plutônio Como o rádio Que também vão ser importantes Para a geração dessa energia Você lembra das bombas atômicas A primeira Que tem lá A Little Boy E a Fat Man A Fat Man Foi através de potônio E a primeira Através de urânio Então São elementos químicos Que vão, claro Ser capazes de produzir Essa energia nuclear O tipo de radiação Nós temos vários tipos de radiação Nós temos a radiação Alfa Beta Várias X Por exemplo, o raio X Que existe lá Para a gente tirar Quando quebra Algum membro Um osso lá Do braço Por exemplo, vai tirar um raio X Então aquilo é feito Uma radiação Que, claro A radiação alfa Um papel interrompe Essa radiação Aí a beta Lá Então assim Conforme Ela passa Do nosso corpo Para E, por exemplo O X Uma placa de chumbo É assim que funciona O raio X É botada uma placa de chumbo Nosso braço Tem a radiação Que daí ele consegue Atravessar aqui E passar aqui Os detalhes Do nosso membro Que foi quebrado E assim por diante Vou largar aqui Uma imagem Para você entender O tipo de radiação Nós temos vários tipos De radiação Beleza? Tranquilaço Dominando aí o conteúdo Tá, Marçal Vai continuando Falar que essa parte Envolve mais química Mais física E uma parte mesmo Que envolve a geografia Tá? Então nós temos que cercar Para que importa Geografia Na prova do Enem Para você É a questão Por exemplo Ali falei para vocês Que envolve a questão De Chernobyl Assim, importante Mas da questão Da usina termonuclear Primeiro, tá? A usina termonuclear Ela tem algumas vantagens E claro Existem alguns mitos Que as pessoas acham Ah, ela provoca A chuva ácida Alguns mitos De não entender Que não é bem assim Que funciona Primeiro A vantagem de produzir Como eu falei para você Que eles vão enriquecer O urânio O urânio naturalmente Mais ou menos 3,5% Aí enriqueceram lá 10% Para fazer lá Essa energia Então Fazer aquelas cápsulas Que são colocadas Que eu já falei para você O processo Uma usina termonuclear Ela ocupa um pequeno espaço Tá? Então isso é uma grande vantagem Outra vantagem Muito significativa É, por exemplo Comparando com uma termoelétrica Precisa de reservas De carvão para queimar Ou então de óleo Na termoelétrica Movida a petróleo E claro A energia nuclear Com uma pecinha ali Com uma cápsula ali Eu consigo produzir Muita energia Por um longo tempo Então Ela Necessita um pequeno espaço Em armazenamento Né? Uma quantidade dela Matéria prima dela Gera muita, muita energia Né? Muito mais energia Do que uma termoelétrica Por exemplo Tá? Então Esses são aspectos Bem positivos O urânio também Nós temos Ainda de forma abundante Aí No planeta Então Não é um recurso Que tem um fim programado Então tudo isso é positivo Seu poder na energia Tá? E claro A questão do espaço E o terceiro fator Que é muito importante Que você tem Que isso aí É pegadinha certa Para a prova É a questão Que ela não solta poluentes Então A célula não libera poluentes em atmosfera? Ela não libera poluentes em atmosfera O problema da energia nuclear É o lixo atômico Que é gerado Né? Naquele processo de reação E cadeia lá Alguns elementos químicos Que não vão ser aproveitados E esses elementos químicos São da origem Ao lixo atômico Aí sim Tem a preocupação De armazenamento Ou dar fim Porque isso demora Muito tempo Milhares de anos Para isso Não fazer mais nenhum mal Claro Ao meio ambiente E às pessoas Então O destino a esse lixo atômico É que é preocupante Mas de liberar gases Não libera nenhum gás Para a atmosfera Então não contribui Com o efeito estufa Ela não gera chuva ácida Ela não gera nada relacionado A poluição à atmosfera Esse é um lado muito positivo Tá? País do hemisfério norte São os países que mais usam Essa energia Estados Unidos França Alemanha Japão Coreia do Norte Rússia São países que utilizam A energia nuclear Muito a energia nuclear Claro Muito associada Ao seu clima frio Né? A questão Da dificuldade Da produção de energia Hidroelétrica Pela sua característica Física De algum desses países Né? E claro que eles buscaram Essa questão da energia nuclear A Europa Lembra que ela fez um acordo Chamado Euratron No tratado econômico lá No acordo de Roma Né? No tratado de Roma Onde foi criado lá Todo o bloco econômico Chamado Comunidade Econômica Europeia Em 57 Fizeram o famoso Euratron Que era a cooperação Do fornecimento Essa tecnologia Para a produção de energia nuclear Fica atento a isso também Envolvendo um pouquinho mais A história e a geografia Numa questão econômica Beleza? Ah, tá Marcelo O que mais? Então negativo agora Bom, negativo Já falei pra você O primeiro negativo É o destino desse lixo atômico Que claro Que vai contaminar Se for colocado em qualquer lugar Falou de largar no oceano Ou for largar numa ilha lá Aquilo vai contaminar Eles são colocados Claro Em partes isoladas Com toda uma proteção Com placas de concreto Chumbo Tudo Para poder fazer Claro Esse destino Mais adequado Tranquilo Vou largar aqui Uma imagem Dos tonéis Eles batem Todo um controle de radiação Que pra poder Manter aí Claro Menos danos Ao meio ambiente Tá Marcelo Outro fator negativo Outro fator negativo A gente tem que estar Que é o pior É a questão dos acidentes nucleares Então como teve Em Chernobyl Em 86 Tá fazendo o teste lá Na antiga Na cidade de Ucrânia Pripyat Que pertencia na época A União Soviética Testes na usina Pra economizar Tudo E pum Gera a explosão De um reator E essa explosão Gera muita radiação Essa radiação Chega nos vários países Da Europa Contamina Chega a gerar Uma cidade Fantasma Gerando muita Morte E claro Inúmeros casos De câncer Que existe Contradições Nos números Alguns falam Em milhares Outros milhões De pessoas Outros 90 mil pessoas Então existe Uma contradição Pra não se perder Milhares de pessoas Foram contaminadas Sofreram um processo De mutação E claro Pessoas foram Diagnosticadas Com câncer A radiação Dessa questão De Chernobyl Isso gerou Bastante polêmica No mundo Foi o momento Da guerra fria Depois teve A explosão E todo o processo Pra poder Tentar evacuar A população Demorou alguns dias Não teve Um alarme Assim Para o mundo Inteiro Pela questão Da União Soviética Não querer Mostrar uma imagem Negativa Para o mundo Isso também É importante A gente saber E isso gera Claro Que muito Danos ambientais Dano A questão Econômica A questão Social Na questão Da União Soviética E vários outros países Também foram afetados Com essa radiação Beleza Em 86 Fique atento nisso Fazendo aí 30 anos Do acidente De Chernobyl Tá mas Tivemos outros acidentes Como na Pensilvânia Um acidente bem famoso Também tivemos Em Fukushima Recentemente Um acidente O que gerou Bastante radiação Através daquele tsunami Que deu Então a gente tem Que estar atento Que acidentes Acontecem Beleza Tranquilo Tá Marcelo O que eu tenho Que mais saber Dessa questão Se teve algum acidente No Brasil Bom A questão nuclear No Brasil A gente tem que estar atento Que foi um projeto Na época do governo Militar De 60 Onde buscou parceria Aí o Brasil Tentou comprar Fazer parceria Para os Estados Unidos Foi negado Não teve muitos acordos E o Brasil Faz um acordo Com a Alemanha Para construir Na época Dez usinas Termonucleares Feito esse o acordo Seriam entre o estado De São Paulo E Rio de Janeiro Aí comprou Fez acordo Primeiro para três usinas E deu início Ao projeto Montando o Angra 1 Depois foi finalizado Depois o estado do acidente Deu uma acionada E como é caro Construir uma energia nuclear Depois fizeram O Angra 2 Que acabou Nos anos 2000 E Angra 3 O processo Está em construção E ainda não está finalizado Então o Brasil Hoje Todo projeto Queria comprar Três Ou são de três Usinas Ficam no Rio de Janeiro Lembra que as usinas Nucleares Tem que estar Próximo à água Para ver o resfriamento Poder conter Claro O aquecimento E a geração Dessa energia Então ficam Em Angra dos Reis No Rio de Janeiro Angra 1 Em Angra 2 E Angra 3 Ela ficou durante Muito tempo parado E o projeto Foi retomado No governo Do governo do PT No governo do Lula E essa usina Ela deve estar Pronta Nos próximos anos Que vai sim Gerar bastante energia Para o Brasil O Brasil Como é um país Que está longe Da questão De grandes terremotos Grandes catraços De Como você faz No Brasil Beleza? Então essa é a questão Das usinas do Brasil Outro fator Que envolve Energia nuclear Que a gente tem Que estar bem atento Para a prova É a questão Do acidente Que deu Na cidade de Goiânia A questão do Césio Lembra aí Que gerou até documentário Isso É considerada A maior radiação Fora de uma usina Nuclear no mundo O descarte De um aparelho Lá Equipamento Médico De raio-x Despejado Num terreno Lá Num local vazio Lá Um cara O catador De lixo Ele vai lá Ver aquilo Desmonta Para poder vender No ferro velho E leva um pedaço Para a casa Desse aparelho Tinha um pozinho Dourado Que era Para esse processo Esse elemento Químico Que vai contaminando A família Assim gera Muita contaminação Na cidade De Goiânia Onde grande parte Da cidade Teve todo um processo Que levaram para o estádio Serra Dourada Para medir radiação Isso também gerou Algumas mortes Principalmente Para a família Que teve maior contato Beleza? Então isso foi no Brasil Também na década de 80 Um grande acidente Foi o Césio Lá Gira o documentário Procura aí na internet Para você dar uma olhadinha E ver o que aconteceu Realmente Beleza? Então vamos dar uma revisada Aqui para você não se perder Devido a quantidade De informação Então a energia nuclear É cruzada através Da função Vai gerar a colisão Lá Do neutro E vai gerar Esse processo De radiação E esse processo De reação em cadeia Vai gerando energia Beleza? Essa energia Essa questão Do urânio Lá Gerando esse processo De reação São feitas cápsulas Lembra disso? Que são colocadas Lá no reator Que vai provocar O aquecimento Da água Essa água Vai gerar o vapor Que vai claro Aquecer lá Todo o processo Lá Do gerador E vai gerar Essa energia Que ela é Uma energia Super poderosa Vai gerar Essa energia É uma energia Super cara Mas super eficiente A gente não pode Negar Beleza? Mary Cooley Foi mulher Que desenvolveu Todo esse projeto Da energia nuclear É considerada Mãe Dessa teoria Da radiação Claro que outros químicos Também ajudaram Beleza? Aspectos positivos e negativos Ocupam um pequeno espaço Grande poder de energia Não libera poluência Atmosfera Aspecto negativo Nós temos aí O aspecto negativo Importante O risco de acidente Nuclear Como foi Chernobyl Fukushima Recentemente Nós temos também A questão do destino Do lixo atômico É um aspecto Muito Negativo Beleza? Algo também Que a gente tem que entender Que essa energia Através Do urânio Por exemplo Eu posso ser utilizada Para geração de energia Como eu falei Termo nucleares Para fim medicinais Como a questão Dos aparelhos Raio-x Ou as Radioterapias As quimioterapias da vida O combate ao câncer E também Nós temos aí A questão do transporte Submarinos Vários submarinos Então conforme Eu enriquecer O urânio Eu consigo ter um fim Enriqueci 90% Eu consigo gerar A bomba nuclear Enriqueci lá 20% Eu consegui Mover lá Os submarinos E lá E menos lá 10% A produção de energia Então conforme Eu enriquecer o urânio Eu destino um fim Para ele Tranquilo? Bom Espero que você tenha Entendido bem Essa aula Para fechar Vai um pagodinho Maneiro do Marcelo Esse pagodinho maneiro Eu fiz em parceria Com um amigo meu Parcerasco Sou Robinho De Química Onde a gente dava Muito aulão junto Um super professor Da aula no colégio Gaia em Florianópolis Onde a gente deu Muito aulão junto Espera em breve A gente fazer Alguns aulões bacanas A gente fez muita paródia Massa E muito sucesso Em nossos projetos Então a paródia É mais ou menos assim Do clichê Sorriso maroto Então é Como urânio Energia Eu já transformei E seu núcleo Inestável Eu aproveitei Isso tudo É gerado Através da fissão Onde o nêutron Colide gerando A radiação Mary Curry pesquisou E ao mundo O ensinou Polônio E rádio E muito Outro Estão por vir Isso tudo Faz então A história mudar Vou ao núcleo Radiação Da alfa O raio O raio Desculpe Desculpe tentar Te avisar Mas isso Preciso esclarecer Essa energia Tem pontos positivos Combate ao câncer Pra curar Não solta poluentes Pelo ar Mas tem um fator Que já não me espanta Sei que parece clichê Radiação faz mal a você Por favor Eu sei que é difícil Recordar Na Ucrânia Chernobyl Foi desimar Na década De 80 Com a explosão De um reator Vim contar Que o Césio Em Goiás Contaminou Sendo essa A maior radiação Fora De uma usina Agora Eu preciso Te dizer Que cantando É melhor Pra aprender E aí galera Irada Um super beijo Pra você Compartilhe nosso projeto Conheça as nossas paródias O site Geografiairada.com Um super beijo A todos vocês Que estão aí Acompanhando nosso projeto Tamo junto E até a nossa Próxima semana Com uma super aula Sobre a Ásia Valeu galera